Meu espaço Vejo rostos de meu passado Invadem-me a alma em profusão Oh, dizem das oportunidades que hoje aí não mais estão Por que confundo conceitos de pura ingenuidade poética Com as instruções certeiras das vivências de um esteta Bem sei O tempo flui solto na sucessão das coisas, circunstâncias e pessoas Irrecuperável, mas reparável Nesse sentido, espero saudar minha dívida com amigos Vidas a mim confiadas Boas almas a me acalorar Herário de minha história Inspiração a minha caminhada Deus abençoe a todos vocês Que aclararam minha estrada Neófito a expor senis falhas As chagas vivas do egoísmo Exigindo o que não doava Atenção, apoio e carinho Resposta sábia a da vida Aqui ninguém é de ninguém Em contragosto Moça degredou Embora o valor já confiado Oh Senhor, como dói a solidão Agora experimento isolamento Mostras os múltiplos da atenção Só depender Da solidariedade Pai dos céus Senhor da vida Alento divino Estrela querida Qual espaço é mais importante O meu Ou de meus queridos Gritam egoísmo e sobrevivência É o seu quinhão Meu camarada Mas viver é doação Convivência Sem renúncia A vida é nada Esquecer os próprios conflitos Atento a dor de quem passa Comensais de nosso amor Sofrendo E tirando a jaça Sem a mente e o coração Desprendidos De si próprio Buscando auxiliar realmente Sobram trevas, dor E aflição Eis-me aqui Divino Mestre Sejam estas mãos Suas estrelas A espalhar graças E alegrias Sazonados frutos Almas belas Amigos E irmãos Na fé espiritista Vivenciais A luz do evangelho Pensamento equilibrado E reto Vigilância e prece Eis a meta Senna Júnior Em 5 de 4 de 2004 Às 8 horas e 2 minutos Na residência dos genitores A luz do evangelho 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 A luz do evangelho